O Comitê Olímpico Internacional planeja apoiar a distribuição da futura vacina contra a Covid-19 entre atletas de países que possivelmente terão menos acesso ao medicamento quando finalmente estiver disponível. O objetivo da entidade é tornar os Jogos Olímpicos de Tóquio seguro para todos, explicou o australiano John Coates, presidente da Comissão de Coordenação das Olimpíadas, após reunião da organização na capital japonesa. O COI quer ter público durante as Olimpíadas e trabalha para garantir o acesso de espectadores nas competições, mas sem comprometer a segurança. Para convencer os atletas a se vacinarem, a entidade planeja fazer uma campanha com alguns esportistas de destaque, já que o COI não pode impor o uso da vacina. Os organizadores de Tóquio 2020 querem garantir que a Vila Olímpica seja o lugar mais seguro contra o vírus. Haverá regras para os atletas, como a limitação da circulação nas áreas do evento, o uso obrigatório de máscaras quando não estiverem se exercitando e até o monitoramento dos movimentos por meio de aplicativos de celular. Outras medidas preventivas já confirmadas são a testagem frequente dos atletas e a autorização para chegarem ao Japão apenas uma semana antes da competição.